Quem tem saldo no FGTS, seja de conta ativa ou inativa, vai poder sacar dinheiro a partir de setembro deste ano. A medida foi oficializada hoje. Quem acompanhou e tira as nossas dúvidas ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Ei, Márcia, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Olha, o governo federal anunciou essas possibilidades de uso do FGTS, de saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e também do fundo do PIS-PASEP. Todo trabalhador brasileiro que tiver saldo nas contas ativas ou inativas vai poder fazer esses saques a partir de setembro deste ano. Segundo o governo federal, essa iniciativa vai injetar 30 bilhões de reais na economia e deve gerar cerca de 3 milhões de empregos nos próximos 10 anos. E são várias novidades. Tem o saque imediato que pode ser feito ainda este ano, também tem o saque aniversário, também tem o uso do FGTS como garantia para empréstimos. Quem tem os detalhes é a reportagem do repórter Pablo Mundi. A iniciativa foi autorizada por medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as novas regras, o trabalhador vai poder sacar até 500 reais de contas ativas e inativas do FGTS até março do ano que vem. Se a pessoa for correntista da Caixa Econômica Federal, já recebe automaticamente o dinheiro em conta. Se não quiser tirar os recursos, basta informar ao banco. Os demais terão que seguir o cronograma que será divulgado pela Caixa. 81% das contas do FGTS tem menos de 500 reais. Em resumo, 81% das contas do FGTS estão completamente satisfeitas com a regra que nós escolhemos. O novo saque do FGTS também será permitido a partir de 2020, uma vez por ano, no mês do aniversário do trabalhador. Esse saque aniversário vai depender do saldo em conta, mas atenção, quem optar por esta modalidade vai ter de abrir mão do saque por rescisão de contrato de trabalho. Poderá sacar, no entanto, para comprar a casa própria ou em caso de doença, por exemplo. Isso que nós estamos fazendo é para sempre. É um salário extra para o resto da vida. Se você estiver empregado trabalhando, menos rotatividade, maior produtividade, você vai sacar sempre esse salário. Agora, 100% do lucro do fundo serão distribuídos para os trabalhadores todos os anos, já a partir de agosto deste ano. Antes, eram 50%. Além de impulsionar a economia do país, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a medida não onera os empregadores e não retira nenhum direito dos trabalhadores. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. Por uma decisão de governo, anunciamos uma medida que melhora a vida do trabalhador e eleva a produtividade no emprego ao reduzir a elevada rotatividade no mercado de trabalho. Criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, o FGTS é um recurso garantido em lei. Hoje, são 260 milhões de contas ativas e inativas do fundo, com mais de 400 bilhões de reais. Cerca de 96 milhões de trabalhadores podem realizar o saque imediato desses recursos. Eu já vou sacar o dinheiro para comprar minha passagem para viajar. Vai vir numa hora boa que eu estou com muita dívida, estou tentando me resolver financeiramente, vai ser um presente. Dinheiro bom, dinheiro amado. Olha, e também foram anunciadas novidades para o saque do fundo PIS-PASEP. Vamos assistir na reportagem. Os trabalhadores também vão ter mais uma oportunidade para sacar os recursos do fundo PIS-PASEP. Tem cotas do fundo PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre os anos de 1971 e 1988. Agora não haverá mais prazo para retirar o dinheiro do fundo PIS-PASEP e o saque para herdeiros será facilitado. O dependente vai poder sacar, apresentando a certidão de dependente do INSS. No caso de vários sucessores, é preciso apresentar uma declaração que existe consenso entre eles e que não existem outros herdeiros conhecidos. Além disso, é preciso apresentar também a certidão de óbito. Se ele não tiver nenhum dependente nesses três regimes, passa por sucessores. Então pode ser filho, pode ser neto, pode ser qualquer descendente em linha reta. São sucessores na legislação civil. Por isso é importante que as pessoas chequem. Às vezes pode ser um avô que tenha trabalhado, tanto faz se era iniciativa privada ou se era servidor. A grande diferença que nós estamos fazendo é nós estamos dispensando o inventário e a partilha. Então tem casos em que a despesa de contratar advogado ou tirar certidões era maior do que o saldo do PIS-PASEP. Para sacar, basta que todos os dependentes concordem com o saque, autorizem o saque e digam que não há outros dependentes. Deus burocratiza bastante. Quando uma pessoa falece, os herdeiros podem retirar sem burocracia, apenas com a palavra, vacilizar um documento. Está facilitando muita coisa. Segundo o Ministério da Economia, os saques do PIS-PASEP para este ano podem resultar numa liberação de cerca de 2 bilhões de reais. Para consultar o saldo, o cotista ou herdeiro deve acessar os sites da Caixa Econômica para o PIS ou do Banco do Brasil para o PASEP. Com o número do CPF, já é possível ver se há dinheiro a ser liberado. Bem, e é bom deixar bem claro, para que não haja nenhuma confusão, essas cotas do fundo do PIS-PASEP que eu citei na reportagem são diferentes do pagamento do abono salarial, que é pago todos os anos pelo governo federal. Essa cota do PIS-PASEP vai ser paga a partir de agosto para esses trabalhadores que trabalharam antes de 1988. Agora também tem novidade para quem trabalhou ano passado, pelo menos 30 dias, que pode receber o abono salarial. Para esse caso, essas pessoas vão poder sacar a partir de amanhã. No caso, quem vai poder fazer esse primeiro saque são os trabalhadores da iniciativa privada, que fazem aniversário no mês de julho, ou os servidores públicos que têm o número do PASEP com a inscrição terminada em zero. Qualquer dúvida sobre o FGTS ou sobre o PIS-PASEP ou sobre o abono salarial, todas essas dúvidas, elas podem ser tiradas tanto no site da Caixa Econômica Federal quanto no site do Banco do Brasil ou numa agência de um desses bancos. Voltamos com vocês, Aline, Paulo. Obrigado, Márcia.